Ao todo, 120 pessoas foram presas este ano pelo SIG, Setor de Investigações Gerais da Polícia Civil em Dourados. Crimes de tráfico de entorpecente, crimes patrimoniais graves como roubo e latrocínio, tráfico de entorpecente, tanto interestadual como internacional, e também dos crimes contra a vida, crimes graves contra a vida, seria o homicídio, homicídio tentado, latrocínio, feminicídio e outros aí dessa magnitude. O balanço foi divulgado pelo delegado que está à frente do setor. De acordo com o relatório de ações do SIG, pelo menos 81% dos crimes contra a vida e violentos contra o patrimônio foram solucionados, índice acima do estadual e nacional. Também foram realizadas mais operações ao longo do ano, ao todo seis. A gente conseguiu empregar aí 550 policiais em operações na cidade de Dourados, operações essas que integraram forças como Guarda Municipal, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal e outras unidades da Polícia Civil do Estado do Mato Grosso do Sul e também a Polícia Penal, onde foi a nossa maior operação do ano, que foi uma operação que visava combater o tráfico de entorpecente comandado de dentro da Penitenciária Estadual de Dourados. Durante a operação Lá Catedral, deflagrada no mês passado com o objetivo de desmantelar uma organização criminosa que determinava a execução de diversos crimes de dentro da PED, Penitenciária Estadual de Dourados, foi apreendida a grande quantidade de dinheiro, uma das apreensões mais significativas do SIG em 2022. Mais de R$ 10 mil dentro da Penitenciária Estadual, que estava com um dos criminosos envolvidos na operação. As apreensões de drogas aumentaram 530%, especialmente as de cocaína. Nós realizamos a apreensão de quase 650 kg de cocaína e pasta base de cocaína, o que gerou um prejuízo para o crime. Essa única apreensão é de mais ou menos de 60 a 70 milhões de reais. Ainda houve um crescimento de 120% em apreensões de armas de fogo no comparativo com o ano passado. A gente interceptou 15 armas de fogo de um grupo criminoso que tinha acabado de chegar na cidade de Dourados e ela ia ser distribuída para esse grupo criminoso fortalecer no tráfico e também para ser utilizada em crimes contra a vida.